Oi, eu sou a Vanessa Cardoso, sou psicóloga da Organização Médicos Sem Fronteiras. Já participei de alguns projetos de Palestina, Sudão do Sul e Líbia. No Sudão do Sul eu trabalhava como psicóloga, tratando de crianças, adolescentes e adultos que haviam sido vítimas de uma guerrilha muito atuante na região. Eu trabalhava numa pequeníssima cidade chamada Riambio, mas que era muito afetada por um nível de violência que crescia assustadoramente naquela ocasião. E basicamente os casos que eu atendi ali eram casos de violência sexual e casos de outras questões de trauma psicológico em função da violência. Foi uma experiência absolutamente encantadora, apesar de bastante difícil e trabalhosa, mas eu não podia ter vivido sem ela. Curtam o que a gente está fazendo, o que a gente está dizendo e continuam seguindo o nosso trabalho. Tchau. 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 Tchau.